Então, falando um pouco, aprofundando um pouquinho mais nisso, nós temos como profissão intelectual aquela que de forma geral a gente usa a nossa cabeça, a nossa mão, o nosso corpo para poder desenvolver, para poder mostrar, para poder gerar circulação de riquezas. Então, aqui pessoal, lucro, prestem muita atenção nisso, lucro não é um diferencial. Muita gente fala assim, ah não, o lucro é o único diferencial. Não, aqui o que diferencia a atividade simples da atividade empresarial é a forma da realização do trabalho, geralmente ligada à cabeça, não o interesse de lucro. Exemplo, você quer me dizer que um escritório de advocacia não tem um objetivo de lucro? Um escritório de contabilidade não tem um objetivo de lucro? Uma empresa de marketing e assim por diante? Claro que tem, claro que tem um intuito de lucro. Então, não é o lucro que diferencia uma da outra. O que diferencia uma da outra, atividade empresarial da atividade simples, é a capacidade do ser humano. Aqui está diretamente ligada a uma realização por um ser humano daquela atividade. Lembrando que quando a gente fala nesse ponto específico, vale a pena vocês relembrarem aquela aula que eu falei a respeito de organização lá atrás, quando eu expliquei sobre aquela característica que existem algumas atividades organizadas que estão ficando cada vez com menos trabalho manual e mais trabalho tecnológico. Então, aqui pessoal, a profissão intelectual, ela está ligada diretamente à capacidade do ser humano em desenvolver uma determinada atividade. Tá bom? Muitos, inclusive, ligam essa profissão intelectual à relação pessoal que eventual cliente tenha com aquela pessoa. Eu queria lembrar a vocês que, como eu já expliquei, a nossa legislação foi uma cópia do Código Civil Italiano. E quando fez essa cópia, lá no Código Civil Italiano, se referia aos autônomos, aos profissionais autônomos. De forma geral, são aqueles que atuam com a perfeição das suas mãos, com a sua cabeça, com a sua criatividade, para poder desenvolver algum tipo de atividade de forma mais efetiva. Aqui no Brasil, nós trabalhamos com atividade intelectual que acabou tornando isso mais amplo. Lá tem algum sentido. Aqui na formatação que ficou, não tem muito sentido. E vamos conversar um pouquinho, por exemplo, sobre um escritório de advocacia. Um escritório de advocacia com centenas de advogados internos, com uma organização fantástica. Será que esse escritório de advocacia não exerce uma atividade com todos os preceitos da atividade empresarial? Com certeza, mesmo assim, pelo desenvolvimento intelectual que é exercido no escritório de advocacia, ele não é considerado uma atividade empresarial. Significa que não pode ter recuperação, significa que não pode ter falência, significa que não pode emitir duplicata. Claro, esses pontos, pessoal. Porque daqui em diante a gente vai começar a trabalhar com um por um, para vocês visualizarem um pouquinho melhor. Tá bom? Então, vamos lá.